Para mim sou grande, mas pra ela pequenino Sou adulto, mas pra ela sou menino Quando olhar pra mim seus olhos brilham Um amor feito de sonho, de alegria e de esperança Se eu estou junto dela sou criança O mundo é muito mais bonito, sem pecado e sem perigo E ninguém no mundo vai gostar de mim como ela gosta Se eu estou errado ou certo não importa Na alegria ou na tristeza ela está sempre comigo Na hora do prazer me lembro dela Mas na hora da tristeza e da saudade é meu abrigo Por mim ela não mede sacrifícios Pode parecer difícil que alguém ame desse jeito Acontece que ela é minha mãe E mãe é sempre assim Mãe, palavra que Deus inventou Um anjo que a terra chegou Voando nas asas do amor Mãe, palavra mais doce que o mel Talvez um pedaço do céu Que Deus transformou em mulher Se eu estou errado ou certo não importa Na alegria ou na tristeza ela está sempre comigo Na hora do prazer me lembro dela Na hora do prazer me lembro dela Mas na hora da tristeza e da saudade é meu abrigo Por mim ela não mede sacrifícios Pode parecer difícil que alguém ame desse jeito Acontece que ela é minha mãe Acontece que ela é minha mãe E mãe é sempre assim Mãe, palavra que Deus inventou Um anjo que a terra chegou Voando nas asas do amor Mãe, palavra mais doce que o mel Talvez um pedaço do céu Que Deus transformou em mulher Mãe, palavra que Deus inventou Um anjo que a terra chegou Voando nas asas do amor Mãe, palavra mais doce que o mel Talvez um pedaço do céu Que Deus transformou em mulher